Fala minha rapaziadinha, bom dia, boa tarde, boa noite pro Jesus, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí a melhor classezinha de SMT, rapaziada, pode confiar Essa arma que eu testei, tá melhor do que a QQ9, mano Vocês vão ver aí que não é mentira Vou estar trazendo uma partidinha pra vocês aí jogando solo vs squad E vou estar mostrando essa dele, tá daqui também Peguei os caras Pega a visão aí, acompanha o vídeo até o final, vou estar deixando a classezinha Ela aí quando eu for pegar o drop Beleza, rapaziada? E ela tá muito forte, rapaziada Pode confiar e bora pro vídeo Não esquece de deixar aquele likezão e divulgar, hein Pode confiar, melhor classe aí, mano, de SMT Brabo, rapaziada Fala, tô na cara do cara Defensa É o meu garoto, isso mata mais do que a malária A COVID tá perdendo pra eles Fala, 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 fala É, minha rapaziadinha Pegaram a visão aí como é que o bagulho tá insano Rapaziadinha Acompanha esse vídeo aí Deixa muito like, divulga E pode testar ela e confiar Quando eu tiver pegando o drop Eu vou estar deixando a classezinha pra vocês Então assiste ele aí até o final E mano, pode confiar nessa classezinha de SMT aí Que ela tá muito bala, rapaziada E é isso, tamo junto E acompanha até o final Que essa partidinha também foi boa demais Solozinho vs Squad Felipe, fui! Pegar deck 12 não, filho The revived flight will arrive in 1 minute Vamos lá. 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 Tá. Tá. Vamos lá. 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 A zona de segurança está colapsando. Pega lá, troca. Cario torto. Chique, 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 tropa. Eu falei pra vocês que essa arma aqui é a arma mais apelona. Curts, baby.